A Organização Triângulo e Rede Autos recebeu na última quarta-feira o prêmio Classe A. Confira! O evento foi realizado na sede da Concessionária em Monte Carmelo, reunindo colaboradores e diretores da empresa. Agradecer mais uma vez a parceria da TV Nova, que está o ano todo trabalhando com a gente, que é um dos parceiros que faz com que a gente chegue nesse momento para poder nos ajudar a ganhar esse mérito junto com o General Mosa. A satisfação nossa é muito grande. Quando nós acabamos de chegar aqui hoje, por exemplo, um dos companheiros perguntou, dá o friozinho na barriga ainda? Ainda dá. São 20 prêmios, 19 foram consecutivos e o trabalho que a gente faz durante todo o ano é reconhecido pelos clientes e principalmente pela General Mosa perante a nossa cidade aqui de Monte Carmelo. Essa é a vigésima vez que a empresa recebe a premiação e é a única a receber por vários anos consecutivos. Mas pela vigésima vez consecutiva, né? Conforme a GM informou, nenhuma concessionária até hoje conseguiu esse feiti, né? Então, para nós é muito orgulho, é um trabalho de muita dedicação, principalmente da nossa equipe, em buscar cada dia mais melhorar, para atender cada vez melhor o nosso cliente. E também, um orgulho para nós também de representar essa grande marca que é a Chevrolet, que é uma empresa dinâmica, uma grande empresa mundial, que cada dia vem surpreendendo nós cada vez mais. Até o ano que vem serão 11 novos lançamentos, então é realmente uma empresa muito dinâmica e que vem, a cada dia que passa, além da liderança do mercado, conquistando e consolidando essa liderança. Podemos dizer que é referência, é um grupo que sempre está inovando quando a gente fala em pós-vendas e atendimento aos nossos clientes. Nós na General Motors temos o orgulho de estar aqui em Monte Carmelo, na organização Triângulo, entregando essa premiação classe A, porque são os mais altos índices que medem uma concessionária para a satisfação do cliente. Então, veículos novos, veículos na oficina, a forma de atender o cliente, então isso tudo nós levamos em consideração, com métricas bem elaboradas. E a organização Triângulo, por diversos anos consecutivos, é a única concessionária do Brasil que tem tanta premiação classe A consecutiva, dessa forma, aqui em Monte Carmelo. Então, para nós, atender bem o cliente Chevrolet, a General Motors tem um orgulho disso. A linha mais completa do Brasil, nós temos Onix, Prisma, Spin, 5 e 7 lugares, a linha Turbo, Cruze, Tracker, Equinox, a picape S10, que é um sucesso de vendas. Então, a líder de mercado no Brasil, com a linha mais completa, também líder em Monte Carmelo e com um padrão de excelência, por tantos anos consecutivos, é o orgulho. Parabéns ao Emerson, ao Hugo, a toda a família Autos, aos colaboradores que tanto prezam por esse atendimento saudável ao nosso cliente. Então, é um orgulho estar aqui, como eu disse. Emerson, pensou em veículo, pensou em Chevrolet. Pensou em Chevrolet. E prepara aí, porque esse ano ainda tem muita novidade da General Motors aí para vocês. Muito gratificante a gente receber essa premiação, a gente está acompanhando essa jornada aí, a gente conhecer e reconhecimento da idoneidade da empresa e a gente poder participar desse momento realmente é muito gratificante, muito importante para a gente. É uma emoção muito grande, a gente nem esperava, eu tenho menos de um ano e pouquinho de empresa, então, para mim, é uma satisfação muito grande poder saber que o meu trabalho, o meu esforço foi reconhecido por eles nessa homenagem, porque acho que todo trabalhador que trabalha, que tem dedicação no que faz, quando recebe uma homenagem dessa, nossa, fica super satisfeito. Eu estou muito feliz, agradeço demais pelo reconhecimento da empresa em si. O Hugo ainda destacou que essa premiação é fruto de dedicação de todos os colaboradores da empresa. A gente é a nossa equipe, que vem desdobrando, através de treinamentos da Universidade Chevrolet, treinamentos em vários lugares no país que hoje nós somos pontuados e não aceita nota abaixo, nós não aceitamos nota abaixo de 100, então a mínima, para você ter uma noção, é 80. E esse empenho, às vezes até fora do expediente, o pessoal entra na internet, é um treinamento que você pode fazer a qualquer momento. E também a nossa família, porque já está entrando a quarta geração, uma empresa que começou em 1946, em plena, praticamente, na Segunda Grande Guerra Mundial, e que veio ao longo do tempo, com todos os percalços que o mundo passou, que o Brasil passou, buscando cada vez mais melhorar, visando realmente a satisfação dos nossos colaboradores e o foco principal, que é a satisfação dos nossos clientes. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma